Já peguei o rifle, papi? Bom, menino Elvis. Preparar? Apontar? Fogo! Elvis! Elvis, meu filho. Por que foi que você atirou em mim com esse rifle, seu cretino infeliz? Ora, vejam só. Não é assim que um pai trata um filho? Escuta aqui, seu branquelo azedo. Pare de falar assim com meu papo ou eu vou acertar esse seu bico de tagarela. Você acaba de soltar a minha honra, rapaz. Vamos, cara, as pistolas Elvis, meu filho. Esplêndido. Agora, cavaleiros, escolham suas armas. Já conhecem as regras, né, fecnicostas? E comecem a andar. Quando eu contratar três, virem e retirem. É um, é dois, é três. É a primeira, quero dizer, é a primeira vez que alguém acerta o meu bico, olha só. Sério, esperem. Eu sinto alguma coisa no ar. Bolas de fogo, é um tornado se aproximando. Cada um por si, amigos. Vamos para o abrigo, depressa. Protejam-se. Cada um por si. Protejam-se. Por forte, eu quero dizer, por sorte, eu sempre carrego comigo penas sobressalentes. Penas instantâneas. Perigo, explosivo. Fique fora. Vamos, papi. Ele entrou na casa. Onde ele está, Elvis? Está tão escuro que eu não vejo nada. Homem, use minha lanterna. Droga, não funciona. Tem um fósforo? Claro, claro, aqui está, rapaz. Muito obrigado. Papi, o que significa TNT? Quem quer saber de galinhas? Nós temos essas ervilhas pretas, Elvis. Só que elas não parecem ervilhas pretas, papi. Dê mais uma olhadinha. Tem razão. Agora estão vendo que são pretas. Bom, agora eu quero ver se não vou curtir o sol sulista, não é verdade? 啊! Jumbo da-da! Dum da-da! Dum da-da! Dum da-da! Dum da-da! Dum da-da! Tchau, tchau.